Obrigado. Glórias Deus. Glórias Deus. A gente vai fazer o favor do que está E o que faz o favor do todo Que ele vai estar lorando Deus, Deus, Deus Deus, Deus, Deus Amém? Amém? Amém Aí, então, isso que eu falei para o Espírito, que muitos deles, florei três dons sobre o nosso, mas as minhas pessoas levam lá na cara, treinando o pé, treinando o nosso, e saberei que o meu corpo, 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 Boa noite! 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 O que é a cristã? O que é o ódio da luta? O mar e o ódio do cheiro O que é a eleição? O que é a eleição? Eu sou o ar de enverte A morte do campo Que me dá Que me tira A morte do canal Que me dá Eu prometi um sonho de vida, vida, você passou de vida, 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 vida. Vida, eu prometi um sonho de vida, 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 vida Vida, ó terra que estava morta, voltarei que ó sossego, volte a respirar. Vida, ó terra que estava morta, voltarei que ó sossego, volte a respirar. Vida, ó terra que estava morta, voltarei que ó sossego, volte a respirar. Vida, ó terra que estava morta, voltarei que ó sossego, volte a respirar. Vida, ó terra que estava morta, voltarei que ó sossego, volte a respirar. Vida, ó terra que estava morta, voltarei que ó sossego, volte a respirar. Vida, ó terra que estava morta, voltarei que ó sossego. Vida, ó terra que estava morta, voltarei que ó sossego, volte a respirar. Vida, ó terra que estava morta, voltarei que ó sossego, volte a respirar. Vida, ó terra que estava morta, voltarei que ó sossego, volte a respirar. Vida, ó terra que ó sossego, volte a respirar. Vida, ó terra que ó sossego, volte a respirar. Vida, ó terra que ó sossego, volte a respirar. Eu vou bater no ar, na verdade, na verdade, com a alegria e tensão Eu vou bater no ar, na verdade, na verdade, com a alegria e tensão E deixe-me com o Teu Espírito, levar em mim a Tua mansão Eu vou bater no ar, na verdade, na verdade, com a alegria e tensão Eu vou bater no ar, na verdade, com a alegria e tensão Eu vou bater no ar, na verdade, com a alegria e tensão Eu vou bater no ar, na verdade, com a alegria e tensão Eu vou bater no ar, na verdade, com a alegria e tensão Eu vou bater no ar, na verdade, com a alegria e tensão Eu vou bater no ar, na verdade, com a alegria e tensão Eu vou bater no ar, na verdade, com a alegria e tensão Eu vou bater no ar, na verdade, com a alegria e tensão A CIDADE NO BRASIL 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 3 2 2 Rua 3 1 2 2 Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver pelo salão do Senhor. Amém. Amém. Quem está aqui no dia Glória a Deus. 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 Se não for batear o namorado, para que orasse, se não for pra gente ser feliz, que ele soa, se não for pra gente ser feliz, que ele soa, se não for pra gente ser feliz, que ele soa, se não for pra gente ser feliz, que ele soa, se não for pra gente ser feliz, que ele soa, se não for pra gente ser feliz, que ele soa, se não for pra gente ser feliz, que ele soa, se não for pra gente ser feliz, que ele soa, se não for pra gente ser feliz, Só quem dá a missão do nosso rei, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei. 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 O rei, o rei, o rei. 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 O rei. O rei, o rei. O rei. O rei, 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 o rei, o rei. O rei, o rei, o rei, o rei. O rei, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei. O rei, o rei, o rei, o rei, o rei. O rei, o rei, o rei, o rei, o rei. O rei, o rei, o rei, o rei. O rei, o rei, o rei, o rei. O rei, o rei, o rei. 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 Amém. É o meu abrigo, meu lugar secreto, com a graça de paz, a presença eu vejo assim. Amém. 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 Eu sei que pela sua vida, eu sou o livro de Josué, Josué capítulo 1, aleluia. Josué capítulo 1, não serei esperto, nós podemos avançar a orar. Amém. Amém. Josué capítulo 1, aleluia, 1 verso 6, amém. Amém. Você que não tem a vida, eu sou cima de alguém que tem, vamos ler a palavra do Senhor, ver aquilo que Deus tem para nós nesta noite, amém. Josué capítulo 1, 1 verso 6, amém. 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 Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, ser forte e corajoso, sobre tudo o fará deste corpo, herdar a terra que, sob juramento, prometia dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito... Amém. 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 E aí